Nós estamos aqui pegando um adubo, gente, de paia de arroz. Vamos compartilhar com vocês aí, ó. O marido tá aí montuando. Pra nós misturar na... Na roça de gado, né? Ela já tá podre, a paia já. Aí nós vamos só apanhar pra misturar. Aí a hora que a gente for pegar a de gado, a gente mostra pra vocês aí também. Olá pessoal, tudo bem? Aqui, ó. A gente tá apanhando essa paia de arroz aqui. Isso aqui é a paia mesmo. Tá podre aí, ó. A gente tá apanhando, que aqui é uma associação da... Da nossa cidade aqui. Então, aqui tem uma limpadeira de arroz, a beneficiadeira. E essa paia aqui o pessoal apanha muito pra pôr em horta e pede planta. Então, hoje nós estamos apanhando aqui. Pra nós fazer o nosso plantio. Da nossa horta e mais alguma cozinha de... Que a gente planta a nicose. Só pra vocês verem como é que é um adubo, ó. Ó. Ó, pra vocês verem. Tá tudo podre. Ó, misturado já pro burro. Então, esse aqui é um excelente adubo. Viu, pessoal? Tão eu ir mostrando pra vocês. Aí nós vamos... Ensacar aqui... Ele... E... Gostando pra vocês aí. É... Adubo tá difícil demais, né, gente? É adubo de... Ligado? Aí... A gente consegue encontrar e pouco. Aí tem que tá juntando... Outros adubos pra poder tá plantando as hortas, né? Que agora chegou a época. Esse adubo aqui é muito bom, gente. Principalmente igual pra aqui. Muito bom. E ó, gente. Nós mostramos vocês apanhando a paia de arroz aí, ó. Nós já... Sapecou ela aí, ó. E... Agora nós vamos misturar... A... O esterco de gado. É... Pra quem não sabe, gente, o esterco de gado... A gente vai lá nas mangas... E pega e... Deixa... Montou aí o imóio. Deixa... Prometecer um pouco, né? E depois a gente bate... E faz esse adubo aí. Porque... É... Adubo tá muito difícil. Aí... Agora já... Sapequei a paia de arroz. E vou misturar aí. E... Depois que eu misturar, eu mostro vocês aí. Ó, gente. Ficou... Uma maravilha de... De adubo, ó. Misturei tudo. Agora eu vou só tirar ele daqui. Porque... Porque... Eu preciso... Do lugar pra mim... Arrumar a horta, né? Aí... E agora é só... Fazer os riscos e adubar pra plantar o ar. É... Eu planto o ar e no... É no risco. Pra... Adubo tá muito difícil também, né? Aí... Gasta menos adubo. Aí eu vou... A hora que eu for adubar aí, eu vou... Mostrando pra vocês também. E ó, gente. Fiz os riscos e... Adubei, ó. Agora é só ligar a água pra... Pra molhar aí. Vamos tá o ar. Vou ligar a água aí. Aí, ó. Liguei a água. Aí enquanto vai molhando aí... Eu vou... Picar o ar e vou... Compartilhar com vocês aí. E aí, ó, gente. Alho todo despencado. É... Agora eu vou cortar aí... E mostrar pra vocês. Esse aqui é o alho branco. Ele é de quatro meses. E esse aqui é o rosto, que é de cinco meses. Esse alho aqui, gente, é o que nós colhemos no ano passado. É... Aí eu vou cortando aí e mostrando pra vocês. Esse alho roxo é mais difícil de nascer. Porque nem todos... Tá com... O... O olho verdinho. Não sei se vai dar pra... Focar aí pra vocês verem, ó. Quando ele tá com o olho assim, tá bom pra nascer. Mas nem todos... É... Tá com o olhinho verde. Esses que tá com o olho... Que não tá com o olhinho verde... Ele nasce também, mas demora. Aí eu preciso... Esse aqui já não tá. Com o olhinho verde. Agora esse branco aqui, ó. Ele é bem melhor pra nascer. Porque todos eles tá bem verdinho, ó. Todos tá verdinho. Aí essas pontinhas aqui eu coloco separado porque... É... Eu coloco elas na água. Aí... Aí... Pra soltar a pele, pra fazer tempero, né? Não pode desperdiçar, né, gente? Que as coisas tá muito difícil. Tem que aproveitar. Aí eu vou cortar... Todos eles aí... Todos não, porque eu vou cortar... Não é todos não, porque o espaço lá... Que eu já mostrei pra vocês aí, não é tão grande. Aí eu vou cortar aí... E... Já eu volto... Mostrando pra vocês... É... Colocando eles lá na terra. Aí, ó, gente. Já cortei o alho. É... Eu cortei só esse porque... O espaço aqui... Não sei se vai dar pra apontar mais que esse. E... Se faltar... É... A gente vai lá e corta mais. E esse aqui tá cheio de um cisco em preto. É porque... O marido deixou cair aí... Em cima do canteiro. Mas tá bom demais. Não tem problema, não. Ó pra vocês verem, gente. Como que esse aqui... É bem melhor. Aí basta cortar rapidinho o... O oi dele já sai. Verdeinho. E esse aqui não. Esse aqui demora mais. Agora vão plantando aí... Vão compartilhando com vocês aí. Vão plantando aí e mostrando com vocês. E aí... E aí... E aí... E aí... Tá bom desse jeito aí que depois é bom pra nós utilizar, né? Não coloco muito fundo, não? Não demora bem a atenção aqui. Eu tô achando que eu cortei por meio do alho. Tá bom desse jeito aí, vai trantar aí, vai trantar mais rápido que... Eu vou ficar por andando aqui, porque eu vou ficar semelhante aqui, porque eu não esqueço. Não, não, não. Eu vou ficar por aí, vai trantar aí, vai trantar aí, vai trantar aí. Eu vou ficar por aí. Eu vou ficar por aí, vai trantar aí. Eu vou ficar por aí, vai trantar aí. Eu não tampei ainda não pra mostrar pra vocês. Aí, ó, gente, a largura que eu gosto de plantar, um dentinho do outro. E agora é só mexer com a terra aí pra tampar os dentes. E tá bom demais. Dá um oi, pessoal aí. Dá um oi, pessoal. Tudo bem? Vamos trantar alho. Aí, ó, gente, ainda sobrou ainda, mas ainda tem um canteiro ali, aquele risco lá, ó. Já tem quatro riscos ali pra gente plantar. E era isso, gente, ó, só pra compartilhar com vocês aí o jeito que a gente planta o alho. Aí também tá... é só passar a terra e jogar o adubo aí em cima, né? Pra ele acomodar aí. Já tá bem molhado, mas a gente vai ligar a mangueira aí de novo pra poder o alho acamar. E tá bom demais. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. E você que já é inscrito, que tá chegando agora, não esquece de deixar o like pra nós e não. O YouTube reconhecer nossos vídeos cada vez mais. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau. 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 Tchau.